Ah, tem que aproveitar pra fazer alguma coisa? Pô, Vanessa, não foi no meu aniversário, né? Porque eu não te convidei. Gente, cadê? Eu tô com pressa. Cadê a porra do... Ah, quer saber? Eu sei mexer nessa porra aqui. Não tem problema, não. Gente, meu Deus, ouviram? Escutem, escutem. Porra! Meu Deus, eu tava com pressa. Não, 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 não. O que aconteceu? Meu Deus, meu Deus! Tá muito forte, gente. Calma, calma. Calma, calma. Peraí, peraí. Peraí, ajuda ela aqui. Pelo Deus! Pô, 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 pô. Meu Deus. Vem, vem. Vem aqui, ajuda ela aqui, ajuda aqui, Mochi. Vamos lá. Não vai me dizer que você se transformou no Harry Potter e tá com um raio no meio da testa, deixa eu ver. Cuidado, gente. Você tá bem? Eu tô bem. Tá, tá bem destruída, né? Nossa Senhora, você acabou de tomar uma carga de eletricidade danada. Você também tomou essa carga? Porque você também tá bem destruída. Gente... Ainda vai lá buscar o bolo depois disso tudo? Que bolo. Ih! Gente, meu Deus. O bolo do aniversário, Gloria. Eu acho que o Raio deixou ela meio pancada, hein? É, ó. Da casa da Thierry, rua B, casa 13. Thierry? Thierry? Como isso? Vai lá que tá bom. Que perigo ela sair assim, né? Gente... Mas vamos lá, vamos lá curtir a festa. Ah, desculpa. Tá tocando o telefone, brother. Nossa, ele tá tocando direitinho. Olha só, você já está achando o negócio? Não mexe muito, não. Eu acho que ele vai ficar com a tela rachada. No caso, ela já está usando na rachada. Para, barraia. Vai lá. É, né? O serviço sujo tá comigo, né? Não, não, não. O que é isso? Que porra é essa? Quem que... O que que é isso aqui, gente? Ué... O que que é isso? Esse aí é o Pablo. Ele não pode vir e te mandou aí, ó. Fala com ele aí. Tá aí. Quem é Pablo? É o teu filho. O filho? Meu Deus do céu. É... Eu não tô com saúde física. Calma aí, gente. Tá aqui. Volta. Ai, que... Nossa! Meu Deus. Vai lá, mãe. Atende que o menino tá falando contigo. Ei, mamãe. O negócio falha. Ele sai. Peraí, peraí. Vai. Não. Ei, meu Deus. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Eu não entendo abacaxi com ovo e com massa, não entendo. Eu também não. Essa barinha aqui, que é amor? Amarim. Alelu. Oi, querida. E não, não se preocupa que eu vou pagar essa conta hoje mesmo. Sim. Não, eu não vou esquecer. Tá bom. Obrigada pela lembrança. Um beijo, querida. Tchau. Gente, a mamãe precisa acordar e ir logo, viu? Porque ela não pode deixar de pagar essa conta, senão eles vão cortar a minha luz. Eu acho difícil ela acordar. Ela não lembra nem que tem filho. Imagina quando descobrir que tem um time de futebol. Acabou a daça. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, gente. O que será que aconteceu, hein? Não, gente. Eu fico aqui pensando que pode ter sido o seguinte. Ela estava vestida com roupa dos anos 70. Não é? Ela estava. O raio bateu na cabeça dela. Isso pode ter dado um efeito na mente dela. E ela ficou presa nos anos 70. Gente, vai todo sentido isso que o Marco tá falando. Eu vi numa série. Eu acho que é por isso que o cara não reconheceu. Ela não sabe o que é o aparelho celular. Já pode. Mas agora o que a gente vai fazer? Calma, calma, calma. Eu acho que eu tenho a solução pra esse problema, hein? O que seria? Eu acho que a gente tem que continuar deixando sua mãe achar que ela tá na década de 70. Porque assim a gente não desparafusa mais a cabeça dela, entendeu? Não dá o problema. Vamos entrar na década de 70 também. Acordou? Gente, ela acordou. Ela acordou. Galera, a gente tem que tapar todos os eletrodomésticos. Ela não pode saber que é 2022. A gente tem que manter anos 70. Me dá aquele celular. Escuta o celular aqui. A televisão. Pera, 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 pera. Ai, misericórdia. Ai, que pensada! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Boa, boa! Pedi a minha tamanquinha. Vem, vem, Brito, vem! Pega, esconda o celular! Já, 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 tá escondido. Escondido, escondido! Escondido, escondido, escondido. Não, tá, tá. Nossa, a gente já sai muito louco, viu? Não, nossa, parece que eu tava falando com um menino num aparelho. Olha que louca que eu tava. Eu tava falando num aparelho de vídeo com o tal de Pablo. Aliás, quem são vocês? Nós somos seus amigos. Amigos? Nós ficamos aqui depois da festa pra te ajudar, pra te fazer companhia. A gente dormiu aqui. A gente dormiu aí. Deve ter bebido muito, né? Não! Mas vocês não me é estranho, viu? Não. Vocês já é bem estranho. Tu é sapatão, né? Sou. Dá pra ver, dá pra ver. Legal, bom. Que maneiro. Ah, legal. Eu transei com você? Não, se queria, mas eu... Deu um tweet carpado pra trás. Ai, graças a Deus. Tanto medo de transar com o geninho da Xirra. Grande parede. Gente, o que que tá acontecendo? Desculpa interferir. Moço, coli... Nossa. Não, tem que ver. Desculpa interferir. Sim, é sobre a conta. Não tem como prolongar um pouco o prazo. É que o prazo é muito curto pro volume muito grande da conta. É, eu achei até o volume bem curto, tá? Não queria desfalar. Falei, pronto. Estou bem mais leve. Isso. Agora ela tá leve. Eu vou levar ela pra dentro, tá bom? Você me desculpa. De me comer assim. Querida... Querida... Desculpa. Não, sério mesmo. A gente tá com um problemão pra resolver hoje. Problemão pra resolver, tá? Não, sério mesmo. Não, sério mesmo. Não vai pra porra. Obrigada. Desculpa. Ah, na moral... Tentei dar mó moral pra ele... Meu Deus, o que é esse troço aqui? Olha, esse é meu celular... Eu vou falar. Esse é meu celular e troço é a minha sogra que não para de me ligar. Uma chata. Vou recusar. Na moral... Acabou. Você sofreu um trauma, um raio caiu na sua cabeça. Foi isso. Isto aqui é um celular, nós estamos em 2022 e nós somos seus filhos. Pronto, falei. É isso aí, mandou uma raia. Tá colocado. Acabou? Meu mundo caiu. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Mãe, meu Deus. Levanta. A gargulpa vai ser minha embora. Ela tá sem pulso. Para, para. Para, para. Ela tá sem pulso. Meu Deus, tá sem cadela também. Calma. Calma. Mãe, olha aí. Eu. Porra. Aê. Por favor, por favor. Graças a Deus. Meu Deus. Meu Deus. O pessoal chega assim rápido. Eu tive uma ideia. Vamos levar a dona Graça lá pro funicular. Porque foi lá que ela tomou raio na cabeça. Então, na hora que ela escutar o trovão, ela vai voltar de novo... Será? Aos anos de 2022. Gente... Porque o som, ele vai entrar no cérebro dela e vai fazer a conexão com os neurônios da década de setembro. Não faz sentido, mas faz sentido. Tá, tá. Mas pera aí. Monsão, eu tô preocupada com uma coisa. Um outro trauma na vida dela, será que não vai trazer sequelas? Cara, isso é muito relativo, Brit, porque você é cheia de sequelas e não sofreu trauma. É verdade. Bora. Vamos lá, gente, vamos lá. Bora, bora, bora. Vai ser que ele tá mais velha. Meu Deus do céu. Se vocês quiserem, eu posso levar o corpo dela com sua entidade. Me ajuda. Bora lá. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Vai, vai. Sim, ela vai sozinha. Que maravilhosa. É ali, ali. Aqui, calma. Só vai conduzindo, mãe. Eu sou a entidade da casa. Ainda tá aqui? Meu Deus, desiste. Querida. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Gracinha, Gracinha. Vai, Brit. Gracinha, sem você eu morro, Gracinha. Ai, pai, pelo amor de Deus, nem isso. Só sabe fazer, senhora. Pra morrer, precisa de dinheiro. Só não tem outro caimô. Calma, amor. Se for só um desmaio, ela tá sonando lá agora. Entra, querida. Então, movement. Ai, vem da hora, que presidência. Meu Deus. Gente. Agora ela morreu. Ai, gente. Será que? Meu Deus. Gente,kes, ela cair no meio... Vem, carinha. Vem, querida, vem. Vem, que ele sempre fala não ultrapasse a faixa amarela. Oh, querida, que chocão. Nossa, voltou, né? Graças a Deus. Ai, que bom, né, que voltou. Essa ideia foi muito... Meu Deus. Gente, que loucura isso. Parece que eu vivi um sonho, que eu estava indo na Tiele pegar o bolo, quando deu um raio. Deu um raio, eu não me lembro mais. Acabou. Gente, que loucura, né? Vou ter que pegar esse bolo, né? Não. Então vocês comeram o bolo? Ih, relaxa, Sogrinho. O importante é que o seu trauma já passou. É, e o seu trauma passou pela tua cara e deixou ela assim. Ô, pessoal, 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 não vai dar pra esperar, não. Eu vou cortar a luz. Não, peraí, peraí, não corta não, mãe. Por favor, agora que você voltou, paga o moço, por favor. Tá constrangedor, ele tá aqui. Tá bom, eu vou pagar. Eu não tenho paciência pra fazer tipo de ceninhas. Pega, paga, paga logo. Ó, tudo pago. Isso, paga outra. Vai lá, procura ponto G agora. Vem, 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 todo mundo, vem. Todo mundo o quê, cara? Eu vou procurar nada. Vem, olha, todo mundo, eu quero todo mundo. Ninguém entra, ninguém sai, enquanto a gente não achar meu ponto G. Ô, sogra, vai ver que tu guardou tão bem guardado que até esquecer onde é que tá. Olha aqui, eu vou esquecer a classificação indicativa desse programa e vou te mandar tomar no meio do... Oi, o que é isso? Eu tô com uma intuição. Se chama ladrão. O que é isso? Para. Aqui, ó, esse peito é ladrão. Peraí, agora tu passou dos limites, agora. Eu tô com a consciência limpa. Ah, e a ficha tá limpa? Que isso? Então faz o seguinte, ó. Pode revistar minha mochila? Ih, pode revistar. Ei, 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 roubando sua mochila, meu amor. Não, amor, não, essa daí é a dele. Tá maruco? Aqui, ó. Quer dizer que a minha tá aqui. É igual aqui. Nossa, vai ver, torre gêmea. Agora mochila gêmea, eu não sabia que tinha. Tá vendo? Não, eu não sei, viu, Vilso? Não, eu encasquetei um pouco, mas eu fiquei um pouco chutubiei. Porque... Eu não sei... Não, não. Não, você... Não, ladrão não falaria com essa verdade. Não, 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 agora é isso que é bom. É isso aí. Eu acho que alguém aqui deve desculpas, né? Pro Maranhão. É. Desculpa. Quê? Alguém ouviu? Eu não ouvi. Você não ouviu? Desculpa. Não ouvi, não. Desculpa, porra! Tá desculpada. Agora, vamos elucidar o caso. Ô, pai! Sim. Quer dizer, o que você tá se tremendo todo? Eu tô me sentindo desprotegido na minha própria casa. Você está maluco, Mocir? Esta casa está em nome de Maria da Graça Xuxa Meneghel. Paraúses e frutos. E não tem nada de valioso nessa casa que te pertence? É, pai, é, pai, é, pai, é, pai. Tem sim, tem eu. Ô, mãe, quer dizer que eu posso ser sequestrada? Ah, e eu fiz vantagem, né? Porque a hora que você for sequestrada, o sequestrador vai olhar pra tua cara e falar, Ah, eu quero resgate, eu quero convidar dinheiro. Posso começar a investigação? Pode, eu já acho que tá demorando, inclusive. Ai, gente, que lentidão, hein? Nossa, essa investigação tá mais lenta do que o Mocir pra subir a Cordilheira dos Andes. Não é? Não é isso? Ó, dá um voto de confiança aí pro Maranhão, bro. Olha, isso tudo é um grande engano, eu tô sentindo isso. Você tá do lado de quem, Mocir? É isso que eu quero saber. Você está do lado de quem, ô, porra? É, do ladrão? Não, graça. Não, graça. Eu acho que você perdeu esse teu pingente e aqueles outros objetos naquele quarto bagunçado que você tem. Que bagunçado, Mocir, que é um tempo que ali não vê uma bagunça, porra, porque tu não me bagunça. A investigação está encerrada, já sei quem é o ladrão. Ué, tô fararogo! Maico! Desenha, coque! Não é. Ah, que é o ladrão. Não é, porque o ladrão tem que ter reflexo e Maico só faz reflexo, né? Exatamente. Mocir! Eu? Não é também, não é, porque o Mocir treme e o ladrão tem que ter precisão. Ah, ele não tem mesmo, não acha o buraco por jeito nenhum. Peraí, 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 ó. Então a gatuna é a Britia? Tu me chamou de gata, irmão. Obrigada, gratidão. Quem roubou mamãe? Me diga. Então, a gente... Então, a gente... Beija com ela, porque é de sabor de mel. Ih, cheguei na hora da sobremesa? Que torta é essa de climão que vocês estão comendo? Tu não morre tão cedo, Wilson. Tava falando agora de tu. É mentira, tu não tava falando nada dele. Tava falando sim. Tava falando do ladrão! Meu Deus, é o ladrão! É o ladrão! É o ladrão! É o ladrão! PEGA ELL! PEGA ELL! PEGA ELL! PEGA ELL! PEGA ELL! Pega ele! 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 Oh, porra! Morre, cara! Pega madrão! Pega ele! Ai, que louco! Gente, pelo amor de Deus! Mas por favor, para, tá? Eu não quero essa bacharia aqui antes do meu casamento não! É isso mesmo, Sonara! Eu vou casar! A Sonara tá aí? Não adianta chorar não! Tá chorando aqui! Eu vou casar com o Max! Eu vou experimentar o Max! Joga o anel! Me joga o anel! Caraca, eu peguei! Passaralho, passaralho! Esse anel aqui eu vou guardar e nunca ninguém mais vai achar! Eu estou derretendo o anel! Não! Olha aqui, Vilso! Não adianta chorar que tu fica mais feio do que nunca! A partir de hoje você não é mais meu genro! Eu vou dar parte na polícia e estou cagando para exposição! Olha aqui, mãe! Quando a verdade vier à tona, tu vai ter que enguri todas essas injustiças que tu tá fazendo com o Vilso! Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, a unha tá... Bora, amor! Vambora nessa casa que a gente não precisa ficar aqui! Nós já foi humilhado demais! Nunca mais! Sogrinha, eu piso os pés nessa casa, viu? Pode ir! Piso os pés nessa cerâmica! Por queira? Sete tipos de cerâmica num piso só! Ô, ô, ô! Ela tá roubando minha mochila! Quem roubando tua mochila? Tua mochila é aquela ali, essa mochila é minha! Não, essa mochila é minha! Essa mochila é minha! Essa mochila é minha! Ei! Meu de... Meu Deus, meu ponto G! Meu Deus, meu ponto... Meu Deus do céu! Meu telefone que eu tinha guardado da época da Eliana! Meu Deus do céu! É o meu pote que eu tinha ganhado na banheira do Gugu! Eu sentei no banquinho! Senteou? Alô? O que que significa isso, Deus? O que significa é que a minha investigação falhou porque a Brit também tem rabo preso! Quê? Não, não, ela tem tixi no preso, rabo não! Ela também é criminosa! Para com isso! Eu não sou criminosa nada mais, essa mochila aí nem é minha! Não é sua? Não! Você deixa de ser sonsa porque foi você com o candelabro com a senhora Yellow no hall que eu sei! O que é candelabro? O que é Yellow? O que é hall? Você é sonsa, você é cúmplice dele! O quê? Ô gente, pelo amor de Deus, até agora vocês perceberam que o bandido é... Como é que se chama? Macarrão? Maranhão! Gente, eu tô aqui caladinho, eu tô com tempo de observação, tá? Gente, é o seguinte, basta abrir a outra mochila e procurar! Por favor! Eu vou abrir... Eu vou abrir você cedo, tirar... A chave da Brit... O biscoitinho recheado da Brit... O vibrador de coelhinho da Brit... Então essa mochila é da Brit, então a outra mochila é de... O que que tá acontecendo, gente? Segura o ladrão! Segura o ladrão! Segura o ladrão! Segura! Meu Deus, que pulsos fartes! Que isso, brother? Por que que tu fez isso, brother? Sogra, eu posso explicar? Eu não quero saber justificação, quem é que tá contigo? Você tá sozinho? Ah, tá! Tá bom! Mãe, tu não se ligou ainda? Que ele tá sozinho, que tu não tá vendo que a Marraia cúmplice dele? Não tem nada a ver com isso não, brother! Gente, calma aí! Se então você não foi a Marraia? Quem foi? Ué, quem foi? Quem será que... Onde você tá indo, mochila? Pega, mochila! Pega, mochila! Pega, mochila! Pega, mochila! Pega, mochila! Ô, filha de Já! Chega aqui um minutinho! O que são essas paradinhas aqui, hein, coroinha? Cadê a filha da mamãe? Cadê a filha da mamãe? Eu te perguntei uma parada... Cadê o molecão? Parou, mamãe, parou! O que são essas paradas aqui? Não me enrola, não! O que é isso aqui? Não, isso aqui é a minha roupa que eu tô trabalhando, filha, pra vender roupas, é... pra os pessoal, os crentes estão amando, eles falam... Nossa, como é branco, graça! Não, olha, filha, eu tô ralando pra caramba pra deixar isso aqui tudo branco, só tô um caco, viu? E nem o Barcelos! Tá bom, tu viu minha bermuda? O que você quer essa bermuda? Eu já falei com essa bermuda que a Sonara me deu no primeiro encontro, se eu não estiver com essa bermuda, não vai ter nem encontro! Quero minha bermuda, mãe! Quero emagrecer, não consigo, tá? Estou fazendo dieta da fé... Que dieta é essa? Como, depois rezo... Melhor você rezar mesmo, porque se eu não tiver mais encontro com a Sonara, ela vai acabar comigo e eu vou voltar a morar aqui. Não, não vai morar aqui não. Não vai morar aqui não, porque filho pra voltar pra casa é pior vírus, tá? Porque o principal é uma dor de cabeça. É a dor de cabeça que vocês dão pra gente. Não, o que é isso? Não, não faz uma magoada, não. Não, obrigada! Tu me teve que eu não pedi pra vir pro mundo não! Pedi eu sim! Pedi pra vir pro mundo não! Pedi eu sim! Ligar pro Maicon. Oi Maicon. Preciso da tua força. O quê? Tá ocupado? Ah, vai ser ótimo, porque o Pará... Vou parar, teu homem. Vai gostar muito de saber que um dia desse você estava segurando o saco do lixeiro. Eu não vou ter coragem de fazer isso com sua tua mãe. Querido, eu tive coragem de ter 14 filhos. Tá bom. Já volto, já volto, já volto. Eita, ei mãe! Posso saber o que é tão urgente que tá me chantageando? Olha o que eu fiz, Maicon. O que que é isso? A bermuda é uma raia, Maicon. Meu Deus, Maicon. Pelo amor de Deus, eu tô vivendo uma situação muito delicada. Se eu corto cebola, ela tá chorando, Maicon. Ah, cebola... Eu preciso que você me ajude dar um jeito? Você não trabalha com tinta? Mãe, isso aqui é a bermuda que a sua Naira deu pra marraia, mãe. O que que eu posso fazer? Tu trabalha com tinta, Maicon. Querido, eu sou tinturista. Eu não sou tintureiro. Sei lá, tá? Eu posso tingir de acaju? Acaju. Me diga, o meu avental não teve o mesmo destino que essa bermuda, né? Embraqueceu também, mãe. Você quer não me culpar, né, Maicon? Ah, não. Eu sou sobrecarregada pra cacete. Eu estou me sentindo como se fosse um aspirador de pó de motel de alta rotatividade. Como que é? Saco cheio. Ah, pelo amor de Deus. Também estamos de saco cheio. Pois é. Tá, mãe? E aqui, ó. E eu trouxe um saco cheio de provas. Parece que tem nosso sangue, bro. Até o pernilongo tem meu sangue, qual problema? Mãe, pelo amor de Deus! A minha coxa caducurada tava sendo vendida como pano de chão na entrada do teleférico. Eu não acredito. Como é que é? São terceiros anos na mão de obra? Quem é que foi a que... Ô, menininha! Eu não gostava dessa ruiva. Desse meu avental. Eu vou aí dentro te pegar, sobaca! Sorte que o porteiro não deixou. Eu estou cansada. Eu estou cansada. Eu estou cansada. Peraí. Peraí. O que foi? Esse pedaço de retalho aí. Essa é a minha bermuda, brother. É a minha. Ela é a minha bermuda, brother. Vai ficar prestando atenção? Olha lá. Vamos pra dentro de casa, vamos. Vamos pra dentro de casa que os pessoal aqui gostam muito de tomar conta da vida dos outros. Minha bermuda, brother. Tá bom? E tu não faz a solça aí em cima também, não. Nem você, nem Jamile. Jamile. Tá? Que a gente pensa que a gente não tá vendo. Isso aqui tá suja. Ela tem que cuidar da sua vida. Não me irrita não, hein? Não me irrita não, hein? Não me irrita não, hein? Cuida da minha vida. Você não sabe que eu tô socafaixa. Ela não me conhece, não, hein? Não me conhece, não, hein? Essa mulher ainda não me conhece, não, hein? Cara, mãe, um pouco de elegância não custa. Olha, vai pra dentro, vai pra dentro, vai. Nossa, é um escândalo. É um escândalo. É uma... Como sem ação? Um estrangimento mesmo. Quero falar. O que é isso? Resumo da ópera. Senta. Se os músicos trazem os instrumentos pra dentro da casa do maestro, o maestro faz o que ele quiser com os instrumentos. Não é assim que a banda toca, não, brother. Olha o que você fez, brother. Não é assim, não. Quem tem banda é Paralamas, tá? Quem tem banda é... Ai, mãe, é! O Jota Quest. Tá? Fácil. Não, não, não. Não é extremamente fácil. Nem pra você, nem pra todo mundo cantar junto. Não é. Ela só sabe essa música também. Pessoal, TVZ, deixa eu te falar uma coisa. Não tá certo você pegar a nossa roupa. Não tá certo. Transformar em retalho. Qual era ela? Acabar com a roupa. Cara, eu tô ficando sem voz. É crime, mãe. É crime, mãe. Vocês levantam a mão pra você e agradeçam que eu tô bebendo água. Eu não vou xingar em vocês. Olha aqui. Dá sorte, vocês dão sorte, que eu não peguei o cabelo de vocês. Tá bom? Sim, cabelo está saindo muito mais caro do que tecido no mercado, porque o cabelo você vende para a mega hair. O que é esse privilégio todo pra amarrar? É, porque se ela não tivesse a festinha de namoro, se ela quiser porquê, ela vai voltar pra essa casa. E eu não quero filho dentro dessa casa. Mãe Cruz, que ela tá renegando a própria filha. Eu não. Essa casa. Porque daqui a pouco, se você revistou do volta, eu não tenho lugar na minha própria casa. Silêncio. Ok. E a Pepecota? Oi, pera... Oi, Pepecotinha. Tá tudo certinho. Dinheiro, bermuda, não tô te ouvindo direito. Tá falhando. Eu não tô te ouvindo. Meu Deus! Calma. Marraia, calma. O que que eu vou fazer? Marraia, calma. Eu vou fazer um salamento. Você acha certo a fruta? Tu vai botar fruta no chão ou só? Porra, tu não tá vendo a maçã? Deixa eu resolver essa situação. Brity, corre lá dentro, pega a máquina de costura e aquela cortina. Traga ela pra cá. É... Marraia, enrola a Sonair aí mais um pouco que você é boa nisso. Mãe, querida, canta uma canção pra gente, por favor. Eu consigo assistir o Paulingua agora? Não vai que falar? Vai, vai. Assiste esse Paulingua. Quem não tem dinheiro, conta história. Brity! Não tá nem aí, Branca. Por que você tá tapando o meu olho? É lindo. É pra ter uma surpresa, Marraia. Pra ver, Marraia? Calma. Ai, ela tá atrapalhada. Tira isso do meu olho. Ficou lindo. Essa bermuda tá diferente demais. É porque ela tem o estilo saruel. Maico, roubou a bermuda do Samuel. Marraia, vai fazer som, a velha da praça, agora? Dá um tempo. Ah, meu irmão. Ah, e aí? Se essa bermuda é do Samuel, eu não sei. Eu sei que ele é sacudão, né? Porque isso aqui tá muito estranho, brother. Eu continuo não tendo dinheiro do restaurante. Como é que eu vou fazer com uma bermuda dentro? Eu vou chegar sacudo e sem dinheiro, brother? É um problema de cada vez. Eu não vou nem poder te ajudar. Eu e o Wilson agartamos todo o dinheiro que a gente tinha num colchão d'água. Então tudo. Olha aqui, Marra. Mamãe juntou. Vou sentar aqui você. A mamãe juntou todas as economias do negócio que a mamãe tá fazendo. E aí eu consegui juntar um dinheiro, eu vou te dar todos eles pra você, tá? Isso daqui são notas faltas. É um dinheirinho que a senhora usou vendendo as nossas roupas, né mãe? Desculpa, quem comprou as suas roupas? Aham. Porque eu não tava trabalhando até esse salão, essa palhaçada. Quem comprou a tua roupa? Então de quem são os tuas bônus? Hein? Responde! Ai, eu fiquei com ódio! São suas, tá? Pronto. Tá feliz? Tá bom, sua palhaça. Obrigada, mãe. Tá fazendo isso por mim? Não imaginava, não. Não, filho. Olha, o mundo tá mudando, hein? Dona Graça dando dinheiro, gente. O que é isso? Vai acabar o mundo. Eu dando dinheiro? Ué? Eu não sou que eu tô dando dinheiro não, gente. Ué, da onde você é esse dinheiro? Ué, do investimento que eu fiz no cabelo de vocês. Quê? O investimento que eu fiz no cabelo de vocês. Meu cabelo tá aqui. Vocês não tiraram uma madornazinha depois do almoço? Sim. Eu aproveitei, eu tinha uma tesoura, que é de bem afiada. Eu peguei um tufinho... Adão! Que? Ai, tira com o teu cabelo! Eu tirei um tufinho do... Que isso, Bruno? Ah, um dread! Você sabia que tirou um dread dela? E um tufinho da Brit. Estou vendendo no mercado de cabelos e tenho várias criantes, querido. Eu não concordo com isso! Ai, eu já tenho cabelo raro! Olha o que a senhora tem! Vamos entrando? Vamos entrando porque eu tô apressada, porque eu tenho um monte de coisa da cerimônia pra resolver. Claro. E ser a primeira dama de morro não é fácil, Lilão. Ah, eu posso imaginar que não é fácil. Pois é. Eu posso imaginar. Vamos lá, fique à vontade nessa porta. Propriedade exclusiva de Jesus. Pode entrar. Marcos! Puta! Deixa eu te fazer só uma perguntinha. Por causa de que o Pará sabe que tu anda fazendo negócio com a primeira dama do morro rival? Ô, Briete, você tava escutando a minha conversa, é isso? Eu não, nós! Aham! Ai, que susto, meu Deus! Ixa! Pará tá cabreiro com cê, hein? O que tá acontecendo? Ele descobri... Nossa, você tá no pique do urubu! Agora, a gente até podemos guardar esse segredo, não podemos, amor? Podemos. Mas a gente tomou com tanta vontade de comer um estrogonofe... Que indículos, chantagistas, baixos! Tá bom, vocês podem ir no almoço, sim, tá? Mas, ó, o Pará não pode ficar sabendo. Aqui e aqui. Falou. Oi, querida, tudo bom? Olá. Tudo bem, que ótimo. Olha aqui, aqui nesse espaço, até já te dar essa informação, foi nesse espaço aqui que minha filha fez a marquinha de fita. Uhum. Ah, vocês também têm clínica de bronzeamento aqui? Não, não, fita cassete. É que, na verdade, a gente tava assistindo Sandy e Júnior turnê, e aí caiu a fita cassete na cara dela, ó. Danificou. Ai, coitada. Olha aqui, querida. O teu governo, a minha beleza, ela está acima de qualquer padrão, tá? Tá. A vizinha mesmo, no outro dia, a gente tava discutindo, ela parou a discussão pra ver que eu era beríssima. Brite, vai devagar que eu tava nessa discussão, eu ouvi bem. Ela disse que você é uma belíssima de uma imprestável. Continuo beríssima. Querida, eu foco nas coisas boas. Nossa, foco em que coisa boas? Eu vi isso aí o quê? É miopia essa porra mental. Não tem problema de eu ser miopia, não. Tenho que te falar uma coisa, se o amor é cego, eu te amo em braile. Ah, gente. E ainda é cheiroso. Então, uma curiosidade, vocês não estão excitados? O que o casalzinho tá fazendo aqui na casa? Hein? Ainda. Mãe, é. Só um minutinho. Compareça ali no departamento dos talheres, por favor. Com licença, mãe. Com licença. Chega aqui. Querida, é um segredinho. Temos problemas. Temos problemas. Eu tive que aceitar os chantagistas que vieram pro almoço. E o Pará já tá chegando. Mãe, ele não pode ver a Angela aqui, hein? Tá entendendo? Eu preciso da sua ajuda, por favor. Eu tenho que acelerar esse atendimento. Você me ajuda. A gente vai começar pela unha e pelo cabelo? Pela paciência. Isso, tá? Vamos trabalhar? Que a gente não é obrigado a fazer. Não vai. Olha só, eu quero a unha mais pontuda. Tá. Bem mais pontuda. O que ela quer? Unha pontuda. Pirou nisso. Querida, não é que se pirando em unha pontuda, maluca? Tá maluca? Tu vai casar. Aí o noivo no casamento bebe na hora da noite nu, você te deixa na mão? E aí? E aí? Ai, mãe, deixa a garota. Meu Deus do céu, deixa a mulher curtir o casamento dela, do jeito que ela quiser. É mesmo. Nosso casamento já tá todo esquematizado, né, Brito? Nossa, vai ser igual casamento de filme. Que pariu? Nossa, é que filme de terror, né, porra? A porra acorda, gente. Porra, se olha no espelho, porra. Vou de casa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deixa. Eita. Não! Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Pera aí, eu não posso entrar, não? Não. Isso tá me cheirando mal. Ih, tá mesmo, porque o que houve? O vilso, né, tava com problema e foi entupir o vaso. Aí não tá podendo coisar lá dentro. Tá aí o estrogulmófico que a gente combinou, graças. Não, tá saindo, tá saindo. Eu trouxe essa entradinha. O que é isso aí? É o que restou de ontem, francês. Ih, graça, é uma dentadura, graça. É, é... Ah, eu peguei errado da minha mãe. Ó, chega de palhaçada. Cadê o Maicon? Eu vou entrar agora. Não, não, não. Maicon, olha só, isso aqui tá ardendo muito. Eu vou tirar esse negócio da minha cara, hein? Não! Calma, não. Calma, não vou tirar. Ai, meu Deus do céu. O que é que vocês fizeram com o meu cabelo? Olha o estado do meu fio. Não, querida, calma. Eu também tenho fio, ele já tava tão fino, mas tão fino que se ele afinasse mais, ele cantava no The Voice. Peraí, 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 peraí. É, Ângela? Tu tá recebendo gente do Morro Rival aqui? Ô, Maicon, como é que tu tem coragem fazer uma coisa dessas comigo, teu próprio namorado, Maicon? Mas eu tenho xixizinho. Para tudo. Você é namorado do Pará? Olha que merda que eu me meti nessa. Olha só, agora eu tô entendendo toda essa confusão. Isso aqui é uma armação pra mim, não é isso? Não, não. Não, vocês podem ficar tranquilos que vai ter volta, hein? Olha, vocês acabaram de arrumar uma guerra com o meu morro. Nada, manda um recado lá pra Pacotinho, que eu não vou arregar pra aquele cara, não. Ai, tu acha que Pacotinho manda em alguma coisa? Eu que sou a dona do morro? Olha aqui, tu te prepara, hein, Pará. Tu te prepara. Não tem medo de tu não, Raul. Calma aí. Calma aí, Bibi Perigosa. Calma aí que ela tá... Vou fazer igual. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos resolver isso. Você precisa garantir esse trabalho. Vai, querida. Vai, vai, vai. É, cheia de barra. Infelizmente, aquela vagueia de emprego que eu te pedi, eu não vou precisar mais não, tá? Não, e agora eu tô, eu aposentei pelo INSS, meu irmão tá... Deu um problema, pessoal. Eu não tô. Ah, Angela, por favor, eu te peço, não faça isso. Como é que olha que tu arruinou com o meu casamento, entendeu? Não, querida, é uma pessoa que também se envolve com uma pessoa chamada Pacotinho. Não, tudo bem. Eu sei que tem gente que não é 3G nem 4G, mas preenche tua banda larga, mas... Moça, 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 moça. Ô, moça, moça, não vai embora ainda não. Pera aí. Ai, ai, deixa eu pegar um fôlego. Eu acho que eu posso te ajudar, hein? Eu vou fazer um penteado de noiva no seu cabelo e eu não vou cobrar nada por isso. Lá na cidadezinha que eu morava, eu fazia penteado nas noivas. Você acredita? E elas gostavam? Não, cara, é casamento a cega, é só descobrir na hora do casamento. Ô, Wilson, mas isso é verdade? Você tem foto? Tem como provar isso? E eu tenho necessidade de mentir? Não sei. Aqui, ó. Deixa eu ver. Olha isso, olha. Meu Deus, você que fez. Eu que fiz. Olha esse aqui, ó. Fiz a trança embutida, que ela foi embutida, 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 embutiu até o furigo da mulher. Meu Deus! Olha aqui, Brigitte. Coa mais linda. Amor, Cátia, tu nunca me falou que tu fazia essas coisas ainda. Olha, tudo bem, tá bom, Michael? Mas olha só, se eu não gostar, eu não te pago, hein? Muito expectativa. Muito expectativa. Nossa, eu tô ansiosíssima. É esse programa do GNT, superbonito. Gente... Um acabamento. Ele tem a manha do acabamento. Não. Tá matando a menina em todos... Querem jeito, vocês não estão preparados, porque eu tô preparando aqui pra ela, não. Meu Deus do céu, economiza no produto. Posso ver? Oh! Meu Deus! Nossa! Eu não esperava. Tá maravilhoso. Olha, você salvou meu casamento, viu? Cuidado. Ai, gente, amor. Amor, vem ter o retinho de creme. Amor, deixa eu te falar o negócio. Posso. Faz um negócio desse no meu cabelo, Cátia, que eu quero ser uma noiva de novera. Eu pego um cursinho, pô. Um cursinho, fica dependendo do governo, galera, hoje em dia. Hum, 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 hein? Vamos lá, temos refrigeração, macinaia, gasista, eletricista e... E aí, como é que estão as vendas? Como é que estão as vendas dos cursos? Fala pra mim, pra mamãe. Mamãe, eu já tô no nível. Meu MEI, MEI falido, ninguém tá comprando nada, nem curso, nem nada. Claro que ninguém é otário pra ficar entrando nesse teu esqueminha aí, não. Olha só! Olha só! Que isso, ó! Falando com o teu irmão, pelo amor de Deus, que eu te respeito, que eu tô com a tua família, porra! Olha aqui, pelo amor de Deus. Respeite ele, não é porque ele tem um salário pequeno, que o QI dele não é enorme. QI? Quantidade de ignorância. Olha a mamãe, olha a mamãe de novo fazendo isso pra mim. Olha, Pabro, viva teu sonho, brother, que tudo que você quiser... Aqui, ó! O cara lá de cima vai te dar e um dia você vai te poder viver de renda. De renda eu já vivi uma época lá na cadeia. Uhum. Eu cheguei a botar, mas aperta muito, pinica, vaza... Vaza! Como foi? Por que que tu teve que botar a calcinha de renda na cadeia, cara? Não me pergunta isso! É tal, meu irmão! É gatinho, é gatinho meu! Eu vou falar na terapia! Piu, viu, 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 viu! Eu respeito, eu respeito. Ô, Marraia! O quê? O que que tá acontecendo aqui? Estura aqui, mamãe, por favor, vai. Caramba, de novo? Aham. A galera que está ali é a galera que assinou a petição para parar o funicular porque está sem ar condicionado. Uhum. Ponto. Querida, o meu CPF está sujo. Se eu não fizer deste esquema de gatos, eu não vou conseguir pagar essa conta. Resumindo... E se eu perder o meu emprego, eu não consigo... levar a Pepecota no show da Pochete Sangalo. Aderi à greve. Ok. Greve. É pra falar de greve? É. Uou! Um beijo do gordo. Não quero. Tá bom? Eu não quero falar de greve porque você sabe que greve é uma coisa que você domina porque você é a greve dos caminhoneiros. Foi uma coisa que só prejudicou o país. E você sabe disso porque você é o quê? Caminhoneira. S lá, Debino. Canário, me ajuda a botar esse povo pra fora. É isso. É isso, não. Nada feito. Nada feito, graça. Essa greve bombou. O meu bar, o volume aqui aumentou a beça. Vocês estão preocupados com o teu volume, né? É. Tá preocupado que o volume é piruzinho. E agora? Vai pra porra. Vai pra porra também, camara de... Vai pra porra, seu escalto. Tá nervosa, né? Não conseguiu, não. Mas eu vou conseguir. Conseguiu, não? Eu não me chamo Maria da Graça Xuxa Ameneghel. Valeu! Sou Maicon Marrone Jackson, proprietário do Chubacas Coenfer. Eu estou aqui pra dizer que eu apoio inteiramente a greve do funicular. Hashtag greve já. Hashtag greve agora. Hashtag greve quando quiser. Tá? Pode... Pode cortar. Cortei. Acabou, palhaça? Querida! Acabou? Mãe, deixa eu te explicar. Negócios são negócios. Eu sou empresária. Sabe? Eu sou a primeira dama do morro. Eu tenho que me posicionar enquanto pessoa jurídica que sou. Ah, é pessoa jurídica mesmo. Porque tu viver com o teu órgão público. Mãe, é! Meu Deus, chega, mãe! Eu acho que você já passou dos limites com as coisas que tu faras. Exatamente. Eu vou te fazer uma crítica construtiva. Não quero crítica construtiva, querida. Fica pra você. Tá bom? Construtivo não consigo. Eu quero uma reforma. Quero fazer uma reforma íntima. Inclusive, queria ver se alguém tem um design de interiores. Ué, Sagrinha. E tu tem dinheiro pra fazer reforma aqui no interior? Não, não é da casa. É da chubaca. Ai, é? Eu quero fazer uma coisa de interior. Quero reorganizar aqui. Eu tô no rebouço. Vou botar uma perimetral mais bem costurada. Fazer um rodoanel bem bonito. Gente, a greve tá bombando. Olha seus seguidores subindo, menina! Tá vendo? Faz publi. Faz, faz. Eu tô bombando. Tá bombando? Eu sabia que isso era coisa de uma raia, sabia? Eu vi isso na borra. No café? Não, na borra do teu rímel. Porque eu falei, nossa... A cara dela vai dar merda, vai dar merda. Tá muito bom, tá muito bom. Mãe, parou, tá? Acho que é que eu com maquiagem, eu sem maquiagem, eu sou rinda de qualquer jeito, tá? Ouviu isso mesmo, Elivara? Sem pra mim que eu sou a princesa da torre dele. Uhum. A torre de sope, né? É a única torre capaz de transformá-la numa princesa. Ai, Michael. Ai, me arrependi. Não gostei. Eu não só não gostei, como vou te dar uma repreenda. Ai, me Deus. Não quero que fale dessa menina, não é nada, tá? Desliga! Ok, bandeira branca. Ok, paz, paz. Gente, é o seguinte, olha só, a gente quer acabar com essa greve, a gente quer trazer paz, eu vou doar o meu ar-condicionado. Oi? Não. Porra, eu vou... Eu vou doar o meu ar-condicionado pro funicular. Pronto. Ué? Mas peraí, ô Graça. Sim? Eu não tô entendendo. Você tava tão apegada nesse ar. Aí, do nada, tu quer doar? Isso daí não tá entrando na minha cabeça, não. Não. É muito chifre, né? Corno. Ah, eu nunca tive chifre. Ai, minha chubaca é virgem. Ah, por favor, ô... Canário, as coisas não fecham. As contas não fecham. Eu vou doar o meu ar. Acabou esse... Esse impasse. Eu gosto de trabalhar com essa palavra. Palavra linda. Aham. Palavra muito bonita. Mamãe, mamãe. Problema resolvido, mamãe. Então esse o carniço é o nosso primeiro formado do curso? Carniço? Carniço? Tô com uma carniço aqui pra reviver. Quer ver? Ué, ô Pabllo, eu tô ouvindo aqui essa bagunça, mas como é que ele vai resolver esse problema? O que é? O curso é de eletricista, Sonaira. Eu que você não falou isso antes, Pabllo? Porque ninguém me escutou. A apresentação do produto é a terceira parte da abordagem. Ninguém quer me ouvir. Eu não acredito. O que é isso? Atenção, galera! Atenção, galera! Esse aqui do meu lado é o Carniça e ele vai consertar o lado funicular! Viva o Carniça! Viva o Carniça! E lembrando que tem 10% de desconto os alunos que chegarem em 20 vezes sem juros do cartão de crédito Curso Vem Comigo! É! Que atitude bonita, hein, graça? Aham. Agora que tá tudo resolvido, pô, dá uma moral aí. Pega esse A, bota lá no bar, pô, pra pagar a dívida do Moacê. Pô, tá grande a beça! Eu não vou pagar a dívida de um homem porque se um homem proferiu uma dívida, ele se responsabilizar de íades pela própria dívida que ele mesmo fizeste. Porque eu não sou babaca para pagar dívida de outra, em Mateus, versículo 7. Pá! Tadinho do meu pai! Tadinho do Matheus! Gente, eu não sou mãe que tem filho velho e tartaruga, tá bom? Que põe a cabecinha pra fora e põe pra dentro. Põe pra fora e põe pra dentro. Não precisa não! Vamos pra dentro da casa e põe pra dentro? Vamos! Não acho justo! Só quero ver quando vai pagar, poxa! Ah, vai pra porra! Valeu, obrigadão, mãe! Pode! Ai, nossa, tá na centrífuga. Puxa, é o sequinho, essa máquina é ótima. Olha aqui, você tem como fazer? É, pedir um frango pra mamãe, hein? Por favor. Frango? É, porque a mamãe tá comendo sem glúte. Ô, mãezinha, é sem glúten. Não, é sem glúte mesmo, aquele frango que a Alzira tá vendendo, uma bunda magra. Não, credo! Sem glúte nenhum. Vou comprar mais. Fala aí, fala aí, família, abelê, dona Graça. Aqui, ó, sem ressentimento, viu? Tá bonito. Tudo certo. Nossa, Marraia, você tava tão tristinha com a cara do trabalho, agora tá mais animadinha, que bom! Pois é, a pessoa do funicular gostou de mim, me chamou pra fazer um show musical lá dentro, tu acredita? Eu vou fazer vocal, tocar violão e tocar o sininho do triângulo. O teu é mais tarde. Isso ela faz bem. Eu toco bem tudo sininho. Olha, Marraia, agora que você já conseguiu os convites pro show, a grave de sexo acabou, viu? Que coisa boa! O show que você vai assistir é meu, né? Oba! Que alegria! Gente, eu nunca pensei que eu fosse falar isso em toda minha vida, mas tudo deu certo graças ao Pabllo. É o Pabllo? É o Pabllo? É o Pabllo? É o Pabllo? Eu escutei, hein, Marquinhos? Eu te falei, minha família, eu falei, esse curso é tiro e queda. O que é isso? 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 A televisão? O que é isso? Meu Deus do céu, será que é espiritual? Não, tomara que não. Não, não, calma aí que é a Carniça me ligando. Fala, Carniça. É a Carniça. É, teve um pico aqui de... Aham. Ah, não. Não, eu já vou... Não, eu já vou... Não, eu já vou... Resistência do funicular? Sim, aguentou? Aguentou? Beleza. Tamo junto. Manda beijo, Marquinhos. Ó, Marquinhos tá mandando um beijo pra você. Valeu, tamo junto, beijo, tchau, tchau. Aí, ó, deu certo. A resistência do funicular aguentou. Ô, gente, a resistência do funicular pode até ter aguentado, mas a do ar condicionado da mamãe, ó, foi pro Deus, hein? Como é que é? É muito calor. Tá calor mesmo. Alex, liga o ar. Tá calor. Ai, não funciona essa porra de... É... Ah, não acredito. Meu ar condicionado... Calma, calma, calma. Mamãe, a curva do aprendizado do curso é demorada também, né? Olha aqui, pai! Ei, 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 ei! Ai, 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 ai. Oh!